No início da semana, Joe Rogan postou no Instagram um vídeo de Justin Gate fazendo manopla com o treinador Trevor Whitman no seu estúdio antes de uma participação no podcast. E adivinhem quem apareceu nesse mesmo post para comentar? Ele mesmo, Habib Nurmagomedov, o adversário de Gate no dia 24 de outubro. Abre aspas, Justin é um cara muito legal e bom oponente para mim, mas quando eu o octógono fechar, ele precisa estar pronto para mais do que uma luta de boxe. Eu não sou o Dustin Poirier ou o Tony Ferguson. Vou levá-lo para o oceano mais profundo e afogá-lo. Aqui, para mim, dois recados ficam muito claros. O primeiro, que o luto arrebatador pela morte do seu pai, seu Abdulmanap, vai sendo tomado pelos instintos mais primitivos de um dos maiores competidores que o MMA já viu. É hora do jogo e Habib está pronto para jogar. E olha que ele e Gate se conhecem bem, são empresariados pelo mesmo cara. O segundo ponto é que o russo é inteligente, malandro e com esse recado toca na ferida, no ponto mais fraco de Gate, o cansaço. Como assim, Renato? O cara fez cinco rounds com o bicho papão Tony Ferguson sem um campo completo. Como que ele teme a fadiga? Bom, essa não é uma opinião minha e sim do próprio Justin Gates. Pensem comigo, aqui o americano se dedicou de corpo e alma por quase 20 anos e a resposta é o wrestling. E Gate era um craque nesse esporte. Começou aos quatro, era considerado um fenômeno no ensino médio e no colegial foi um dos melhores do país. Seu pai, o irmão gêmeo e o avô eram mineiros e ensinaram a ele uma ética de trabalho sem paralelo. Gate contou que chegou a trabalhar 100 horas por semana dentro de uma mina de cobre e foi toda essa força de vontade trazida à luta que produziu o lutador que conhecemos. Então por que diabos o cara com todo esse pedigree no wrestling em sete lutas no Ultimate tentou um total de zero, repetindo zero quedas? E Gate costuma dar essa resposta sem nenhum tipo de pudor, ele teme o cansaço. Por mais que esteja acostumado à isometria no MMA, a mistura com a parte aeróbica da trocação drena a pessoa de uma forma diferente. Como o seu estilo é muito intenso, ele costuma jogar 100% da força em cada golpe, a solução pra conservar energia foi ficar bom na trocação e deixar o feijão com arroz que é mais cansativo de lado. Não dá pra dizer também que ele não usa o wrestling, né? Existe a parte defensiva. Até hoje só o Ed Alvarez conseguiu uma pequena quedinha e não arranjou nada com ela. O Gate levantou 3 segundos depois. E também há a constatação que nas duas únicas derrotas para o Dustin Poirier e o próprio Ed Alvarez, Gate teve uma queda de rendimento maior do que ambos. Quando o Habib usa a expressão Deep Waters, águas profundas, ele tá se referindo ao longo prazo, ao quarto, quinto round, a algo arrastado que vai induzir a fadiga. Lembrem-se, Habib não precisa quedar Gate dezenas de vezes pra vencer essa luta. Às vezes uma quedinha no vigésimo terceiro minuto faz o serviço. O que o russo vai precisar é trabalhar duro por 22 minutos antes desse momento e não se frustrar caso o Gate defenda 50 quedas. Porque nesse processo, os braços e as pernas do Gate que nocauteiam estarão apenas se defendendo e perdendo energia. E quem melhor pra executar esse plano do que um wrestler extremamente pragmático que ainda nos Estados Unidos encontrou uma academia capitaneada por um atleta olímpico que advoga a favor do wrestling em cadeia. Aquele que você vai de um single leg pra um double e se não der certo, com body lock, pegada de cintura, aí depois parte pro ombro, pra cabeça, reseta e faz tudo de novo. Mas que com todo esse trabalho de novo e de novo, na insistência, no volume proposto e no cansaço, você vence. A ameaça tá clara. No UFC 254, o Habib Nurmagomedov será como um cachorro, grudado em Justin Gate até que ele sucumba. Contrário do que fez o Tony Ferguson, que aceitou uma luta aeróbica, 100% trocação e não engajou no grappling em nenhum momento. Daniel Cormier disse à ESPN que não tem nenhuma dúvida que Habib vai quedar Gate várias e várias vezes e que nenhum homem até 84kg dentro do UFC pode pará-lo. Claro, estamos falando de um amigo e companheiro de equipe. A questão é, o que o americano vai fazer pra evitar isso? Será que ele consegue manter a distância, fazer uma luta de trocação, coisa que 28 homens não conseguiram antes? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento aí que tá chegando? Habib vs Gate. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, eu analisei a vitória do Chris Weidman, que ontem à noite no Fight Night voltou pra coluna da esquerda, parou a sequência de derrotas, mas nem tudo são boas notícias. Vocês conferem porquê clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.